Você já pensou que você pode estar merecendo o não merecimento? Ou seja, se você tem algum sentimento de não merecimento, é algo que você merece estar atraindo essa realidade de não merecimento para você. Ou seja, tudo que nós atraímos é aquilo que nós merecemos. E tudo que nós merecemos é algo que nós construímos internamente e que tem a ver com o nosso aprendizado. A grande questão é como você construir novas configurações dentro de você para que você possa atrair de fato o que você quer e não aquilo que você não quer. Então essa é a grande... é como a gente entrar no nosso cérebro e criar novas configurações. Como a gente ressignificar aquilo que nos leva a sofrer e como nós atribuímos novos significados para aquilo que faz sentido, aquilo que faz a nossa vida ter propósito, ter brilho. Então essa é a grande questão. Então essa é a grande questão.